Olá, tudo bem? Estamos de volta juntos e eu quero começar mostrando para você um espelho. Esse aqui é um espelho que eu carrego por aí, está meio quebradinho, já é velhinho, mas você já se olhou no espelho hoje? Você com certeza já olhou, se não olhou, vai olhar, né? Então eu pergunto, qual é o seu valor? Qual é o seu valor? Quanto você vale diante de Deus? Sabe, amigo? Amigos, grandes mudanças na vida e na família podem gerar muito estresse e ansiedade. Por exemplo, a perda de um ente querido, a perda do emprego, a doença na família, o desemprego e inclusive a mudança de geografia e a mudança de um país. Imagina José, imagina como estava a cabeça de José agora sendo vendido como escravo para o Egito num país diferente, com uma cultura diferente, com uma língua diferente, com uma religião diferente. ele foi comprado pelo comandante do exército de faraó, que era o Potifar, e agora estava servindo como escravo nessa casa, numa casa desconhecida, com pessoas desconhecidas. Ele podia pensar assim, poxa, eu sou algum escravo, eu não sou ninguém, olha, meus irmãos me traíram, os meus irmãos me venderam, eu não valho nada. Ei, peraí, não dê ouvido ao que fala o diabo, de que você não vale nada, muito pelo contrário. Sabe o que fala Isaías 43, verso 2? Não temas, não tenha medo, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus conhece você, você é muito importante para Ele, tão importante que Ele remiu você, mandando Cristo para morrer por você na cruz. Então, não desista da sua luta, porque você é muito importante para Cristo, para a sua família e também para a sua igreja. Então, vai aqui cinco dicas rápidas de como você pode se valorizar. Primeiro, diga para você mesmo, eu sou especial, eu sou precioso aos olhos de Cristo. Dois, tente manter uma rotina de atividades e trabalho que façam você esquecer dos problemas e das lutas que você está enfrentando. Se envolva com o trabalho, com alguma nova atividade. Três, encontre novos amigos, converse com eles, testemunhe sobre como está a sua experiência para com eles. Quatro, tenha novas expectativas, novos sonhos e fale assim, com a ajuda de Deus eu vou chegar lá. E quinto, olhe no espelho e fale para você mesmo, eu tenho valor diante de Deus, eu sou especial para Deus. Vamos juntos, vamos em frente, oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui está nos ouvindo, várias pessoas estão nos ouvindo que são especiais aos seus olhos. Todas, o Senhor morreu por todas. Por isso, Pai, coloque na mente de cada um agora, esse desejo de se amar, de se conhecer, de se valorizar, porque elas são importantes e têm grande valor diante dos céus e diante do Senhor. Eu as entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.